Faz a coreografia, dança e rebola no baile menina Fica à vontade, chapa de bebida, faça o kiktok, convoco uma amiga Sempre tem foto na história, ela de Gucci, eu de Morikori De Melo, ela de Apple Watch, tô de Mizu nela de Nike Shox A cara de tralha que ela gosta, corte na régua por o deboche Passei de nave, brisou no pote, gamou na minha bala, love Que fleque peitada, love A cara de tralha que ela gosta, corte na régua por o deboche Passei de nave, brisou no pote, gamou na minha bala, love Que fleque peitada, love Uh, a cara de tralha que ela gosta Uh, uh, corte na égua por o deboche Uh, passei de nave e brisou no pote Como na minha bala logo, de fleque peitado a loja A cara de tralha que ela gosta Uh, corte na égua por o deboche Uh, passei de nave e brisou no pote Como na minha bala logo, de fleque peitado a loja É, não adianta, cê vão escutar falar dos caras toda hora LV do MDP e PH da Serra, tá ligado? É tipo o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? As cara que manda, um ao dez e faixa, o teu camisa nove É a seleção de BH, o Ando Morro das Pedra, o Telado Serrão Essa é a tropa mesmo, então vamo Faz a coreografia, dança e rebola no baile, menina Fica à vontade, chapa de bebida, faz tiktok, se foca com o amigo Sempre tem foto na história, ela de beauty ou de maricóis Sabe meia lua, ela de Apple Watch, eu de Mizuna, ela de Night Shocks Uh, a cara de tralha que ela gosta Uh, corte na égua por o deboche Uh, passei de nave e brilhou no pote Camou na minha bala, love De fleca e peitada, loja Uh, a cara de tralha que ela gosta Uh, corte na égua por o deboche Uh, passei de nave e brilhou no pote Camou na minha bala, love De fleca e peitada, loja Uh, a cara de tralha que ela gosta Uh, corte na égua por o deboche Uh, passei de nave e brilhou no pote Camou na minha bala, love De fleca e peitada, loja A cara de tralha que ela gosta Uh, corte na égua por o deboche Uh, passei de nave e brilhou no pote Camou na minha bala, love Like a peitada, loja Aaaaah ! Aaaaah ! Vamos pro ar, Aaaaaah ! Aaaaah ! Primeira, vamos pro ar! Seja como for, venha com muita cor É tudo colorido, vamos nessa agora! Entra nesse bonde, é bom tiktok, faz um arco-íris pelo ar Seja como for, vem com muita cor, é tudo colorido, vamos nessa agora Isa já mandou o pesadão, agora eu mando o batidão, vai, vai, vai